Abra o documento do Word. Coloque o cursor onde você quer inserir o traço. Insira uma meia risca. Pressione CTRL e o teclado numérico, ao mesmo tempo. Insira um travessão. Pressione CTRL mais alto e o teclado numérico, ao mesmo tempo. Use este método em qualquer campo de texto do Windows. Os códigos da tecla ALT funcionam em quase toda a versão do Windows. Insira uma meia risca. Pressione a tecla ALT, depois, pressione 0150. Insira um travessão. Pressione a tecla ALT, depois, pressione 0151. Use este método em qualquer campo de texto de um Mac OS X. Quase toda a versão do OS X suporta esses códigos, não importa o editor. Insira uma meia risca. Pressione OPTION e, no teclado numérico, ao mesmo tempo. Insira um travessão. Pressione OPTION mais SHIFT e, no teclado numérico, ao mesmo tempo. Use códigos para inserir traços. Assim como no Windows, o Linux dá suporte a códigos de 4 dígitos que inserem caracteres especiais. Use a tecla COMPOSE. Se o seu teclado não tem a tecla COMPOSE individual, você pode associar essa função à outra, e, assim, inserir símbolos. Abra o editor de HTML. Você pode usar códigos HTML especiais para inserir traços em sites da internet, há duas opções diferentes, e, tirando certos bugs que afetam determinados navegadores, ambas geram o mesmo resultado. Insira uma meia risca. Para isso, digite, e, cerquilha 8, 2, 1, 1, ou, INDASH, sem espaço. Insira um travessão. Para isso, digite, e, cerquilha 8, 2, 1, 2, ou, INDASH, sem espaço. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas. E, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais dicas.